Mandina, você toma um tiro no silicone, você vive, né? Lógico, é por isso que a gente coloca peito, pra sobreviver aos tiroteios. E essa edição do Masterchef, hein, Fê? Afinal, foi a mais polêmica de todas, mas não foi no programa, não. A Michele venceu a Débora e as tetas rolaram nas redes sociais. A Michele foi acusada pela chefe de cozinha Bel Coelho de copiar e plagiar na cara dura uma sobremesa que ela já tinha feito há muitos anos atrás. E a Michele foi lá nas redes sociais e disse sim que se inspirou no prato da Bel Coelho pra final, né, a sobremesa. E depois a Bel Coelho voltou pras redes sociais também e falou que exagerou na hora de falar sobre a Michele. Falou que não deveria ter exposto a menina sim. Mas você pensa que acabou a treta? Não, ainda teve Paola Carocela que entrou no meio e disse que... Gente, Masterchef é amadores. Ou seja, se fosse profissionais poderia ser plágico. Mudando as águas pro vinho, você acha que tem sofrência na vida da Maria Mendonça? Tava lá gastando dinheiro, vivendo o término dos namoros. Queridinhos, a fila já andou. Ela foi vista dando uns beijinhos em clima de romance com o ator Matheus Corcioni, de 25 anos. Tem vídeo aí, ó. Mas parece que o boy não tava tão solto assim. Apareceu uma moça grávida dizendo que foi namorada dele e que eles estavam em um relacionamento instável. No Instagram, Marília disse que não sabia de nada e que estava com consciência limpa. Ela postou a música Miadora da Pitty com a hashtag trabalhar, 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 trabalhar. E Marília foi na Fátima também essa semana e disse que cura a sofrência, sabe como? Igual a gente, ouvindo música. Olha. E ela falou uma coisa muito legal sobre os fãs e sobre álbum, olha aí. Gente, se eu soubesse que ia dar tanta repercussão eu tinha preparado um CD novo antes de terminar. Porque eu não sabia que ia dar tanta repercussão assim. E quem deu o que falar também essa semana foi a Carol Duarte, que interpreta a Ivana e a Força do Querer e a Globo divulgou uma foto linda dela com o cabelo curtinho assim. Já, né, na transformação. Já, na transformação. E foi nessa semana que ela também gravou a cena que ela conta pra Joyce e pra Eugênio a Maria Fernanda Cândido e o Dan Stobach que é a personagem, que a Ivana é uma transexual e corta os cabelos. Tô achando ótimo. Eu também. A Glória Pérez. Maravilhosa essa novela, gente. Maravilhosa. Dando um tapa na cara da sociedade. Parabéns, Glória Pérez. Sabe aquela novela Um Anjo Caiu do Céu? Que o anjo caia na cabeça das pessoas. É, era o Caio Blá, né? Era o Caio Blá. Maravilhoso. Lá tomando um solzinho na laje. Deu uma reviravolta na vida do modelo mais conhecido como Justin Bieber. Do Vidigal. O rapaz só tinha 18 mil seguidores no Instagram. Depois da passagem da Anitta, no outro dia, ele já tinha mais de 140 mil seguidores. Já tá fazendo presença VIP, já tá com campanha internacional fechada. E ele deu uma sarrada lá no clipe da Anitta. Deu uma sarrada, né? Não vejo a hora nesse clipe, gente. Foi babado. Parou o Vidigal. Britney Spears voltou pra sua última temporada de shows em Las Vegas e parece que ela voltou um pouco brava. Ela tá um pouco incomodada com as pessoas falando que ela faz sempre playback e tudo mais. E decidiu cantar ao vivo, menina. Meteu um ao vivaço? Meteu um ao vivaço depois de 10 anos sem abrir a boca. E a Britney... Oh, Britney. Britney. Deixa eu falar do meu jeito. E a Britney ficou bem brava nesse vídeo, hein? Olha o discurso dela aí, ó. Porque em um minuto, eles te deram. Isso foi realmente horrível. Bom, no próximo momento, você está no top do mundo, sabe? Eu gosto de manter isso real. Então, eu só quero fazer certeza que eu continuo com você, b****, ou algo que eu falo, ok? É Swish? Swish, Swish, Pitch. Swish, Swish. Kate Perry finalmente liberou o clipe de Swish, Swish, Pitch. Ela já tinha gravado uma versão de Lyrical Video com a Gretchen, que fez muito sucesso, mas essa versão do clipe eu não gostei, não. Prefiro mil vezes a da Gretchen, que repercutiu aqui no Brasil e no mundo todo, né? Todo mundo queria saber quem é essa mulher do vídeo de Katy Perry. E a Gretchen continua causando internacionalmente. Uma das integrantes do Fifty Harmony usou uma foto dela para divulgar o novo álbum da banda. É a nossa diva, rainha. Mas enquanto Katy Perry flopa com esse clipe novo, cheio de estrela, a gente vai enaltecer a Gretchen, né? É muito melhor. Vamos colocar um pedacinho do clipe do novo? Prefiro a Gretchen. Coloca os dois, minha tela aí, para a gente ver. Beijo, até semana que vem. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Wow. A Gretchen. Tchau.